Eu vou contar uma história de um garoto que, por volta dos 10, 11 anos, ele viu um menino andando de bicicleta e quando ele apertava o freio, ele ligava uma luzinha na parte de trás da bicicleta. E isso apaixonou esse menino e passou a só querer estudar eletrônica. Depois de alguns anos, essa criança se tornou um professor aqui na Universidade Federal da Paraíba. E hoje vem tentando atender demandas da sociedade, do mercado, com o emprego da ciência e, por que não, da melhoria de vida das pessoas. Assim que eu entrei na Universidade, eu já fui buscar professores para trabalhar em iniciação científica. A minha pesquisa de iniciação científica e de mestrado resultou num equipamento que foi depois até para o mercado, um sistema de monitoramento de equipamentos de alta tensão. No doutorado, eu já fui trabalhar mais agora com a parte de ciência de dados e inteligência artificial. Hoje, eu trabalho principalmente na parte de mobilidade elétrica. E dentro da mobilidade elétrica, um tópico ainda mais específico ainda, que seria a parte de gerenciamento de baterias. Do mesmo jeito que a gente tem o celular, que ele diz aquele percentual de carga que ele tem naquele momento, um veículo elétrico, ele também precisa ter uma avaliação da autonomia de quanto ele vai poder percorrer de distância. Para você ter uma noção mais geral, a bateria que a gente utiliza é uma bateria chamada de lítio, que hoje é mais utilizada nos principais equipamentos eletroeletrônicos na atualidade. Se você carrega demais essa bateria, ela corre o risco de explodir. Ou descarrega também demais essa bateria, ela danifica e não permite mais recarga. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, como eu falei, é a temperatura. Então, por exemplo, eu tenho uma câmera climática, que eu coloco essas baterias dentro, esse banco de baterias dentro, e faço esse processo de carga e descarga dentro dessa câmera climática, variando temperatura e umidade. Com isso, eu tenho um sistema de aquisição de dados que faz a coleta dessas ciclagens, que a gente chama, e a partir disso daí, ele cria o que a gente chama de dataset, um conjunto de dados que permite fazer agora, após um tratamento desses dados, utilizar, a gente vem trabalhando muito com filtros de calma e redes neurais artificiais. São as principais metodologias que a gente vem trabalhando. Por quê? O filtro de calma, ele tem um processamento matemático bem aprofundado, mas ele consegue fazer a estimativa da carga da bateria com um erro muito pequeno. Já a rede neural artificial, ela também permite uma maior flexibilidade, e eu posso estar fazendo adaptações que ela auto se adapte, que o auto se regule para poder fazer cada vez uma estimativa com um menor erro, que é o objetivo da pesquisa. Então, é também uma questão de segurança, tanto dos veículos elétricos quanto de todo equipamento que utiliza esse tipo de bateria. Eu acredito muito no poder da educação. Aqui, principalmente na Paraíba, você vê o quanto a educação tem o poder de transformar e melhorar vidas. Canso de ver, muitas vezes, os alunos aqui, é a primeira pessoa da família que teve uma formação superior. E a gente acha isso que é simples, mas toda uma família, ela passa a se engajar. Não é um título apenas de uma pessoa, é de ensino em toda a família. Então, esses problemas regionais, essas particularidades, só quem sabe é quem vive. Então, hoje, com a área da energia que a gente vem trabalhando, a gente vê muita situação de locais ou só tem disponibilidade de energia durante três horas durante o dia. Então, com o conhecimento que nós temos e as aplicações que nós fazemos, a gente consegue, por exemplo, criar o que chamamos de micro-rede, que aí eu associo geração solar, o armazenamento de baterias e outras tecnologias para poder atender essa sociedade. Eu vou citar um exemplo de coisas que a gente vem fazendo, principalmente na minha disciplina de graduação. Eu divido a nota, vamos dizer, do aluno em atividades que ele vai ter à prova e também em atividades práticas. Ele vai ter que ir, no final, buscar uma solução para um problema real. Já teve várias situações muito legais, eu vou citar pelo menos uma. Relacionado com essa parte da tecnologia assistiva para deficientes visuais, fizeram uma pesquisa para uma criança, um adolescente, e ele disse, não, meu problema é que eu só uso preto. Mas por quê? Se não, eu não consegui identificar a cor, então peço para minha mãe comprar preto, porque aí eu sei que é a roupa que eu posso pegar qualquer um. E eles fizeram, por exemplo, uma canetinha que, quando ele colocava no objeto, ele apertava um botão, ele falava a cor, amarelo, azul. Então, isso me deixa fascinado. Eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na memória dessas pessoas. A Universidade Federal da Paraíba, ela é dividida em centros, e um deles é o CEAR, Centro de Energias Alternativas e Renováveis. Esse centro é um dos 18 da universidade. A gente passou, num momento, numa obra muito importante aqui, que é essa do nosso centro, parada praticamente durante oito anos. E há dois anos atrás, basicamente, nós conseguimos reativar essa obra, que é uma obra muito impactante aqui para a universidade, em um prédio de pouco mais de 9 mil metros quadrados, mas que ele já é, ou vai contar com tecnologias bem inovadoras. Todo o teto desse prédio vai ser utilizando painéis solares translúcido, que permite a geração de energia e também a iluminação, vamos dizer, natural do prédio. A gente também já tem um container de baterias, que é o que a gente chama de BASE, que é o Battery Energy Storage System, um sistema de armazenamento de baterias, que faz com que hoje a nossa rede elétrica da universidade seja uma micro-rede, uma rede elétrica inteligente. Então, todo o prédio, ele vai contar com uma automação, uma inteligência, para poder fazer com que ele seja utilizado como um modelo, e não só de laboratório para os nossos alunos, mas também de aplicação da tecnologia em edificação. Então, minha motivação agora de buscar recursos é justamente para criar um centro de inovação que eu vou ter não só a parte da pesquisa aplicada ao projeto ou a empresas, mas sim a criação de startups. Então, à medida que eu estiver inserindo e dando suporte para esse aluno, fazer essas ações e essas iniciativas, eu acho que a gente vai ter um número cada vez mais de alunos criando empresas e, principalmente, não precisando ir para qualquer outro lugar do mundo, a não ser que ele queira, por falta de opção. Então, eu vejo o quanto eu sou beneficiado ou grato, vamos dizer assim, por poder trabalhar na região onde eu nasci. Eu nasci em uma cidade a 120 quilômetros, então, se eu precisar ver minha mãe, eu consigo ir no final de semana rapidinho. Então, isso para as pessoas faz diferença e eu espero, sim, que consiga, em um curto espaço de tempo, eu espero ter essa estrutura que dê condições dessas pessoas estarem aqui cada vez mais e desenvolvendo o nosso estado. Então, eu acho que esse vai ser o... Esse eu espero que seja o meu legado. E aí Obrigado.